Eu estou demorando muito, já estou atrasada. Enfermeira, por favor, vá fazer o que pede. Sim, doutor. O que quer aqui? É um absurdo vir me procurar no hospital. Depois do que ouvi ontem, acho melhor a gente não se ver mais. Não quero mais problemas com a minha família. Mas eu já estou com problemas familiares. Minha filha saiu de casa e não sei para onde. Desculpe, mas o que tem a ver comigo? Quero que pergunte ao seu filho se sabe onde está a minha filha. Mas por que ele teria que saber isso? São amigos. Não custa nada perguntar. Entende que eu sou uma mãe desesperada que não... Eu já vi que não tomou o medicamento que eu mandei. Puxa o ar com cá. Entra a respirar. Doutor Francisco Xavier Gomes, dirija-se à traumatologia. Doutor Francisco Xavier Gomes, dirija-se à traumatologia. Ai, chega. Eu não posso ficar esperando. Eu vou embora daqui. Aonde vai? Eu não vou ficar aqui o dia todo. Eu tenho que ir para casa ver se a minha filha já chegou. Se não, eu vou procurar seja onde for. Eu recomendaria que não deixasse o hospital. Por quê? Não te entendo. Você cisma de me fazer uns exames por um ataque de tosse por causa da poluição e agora o quê? O que você quer que eu faça? Isso é muito sério. Está vendo aqui? São seus pulmões. E essas manchas indicam que tem um problema. Eu não vejo nada. Então deixa de rodeios e fala mais claro. Eu sinto muito, mas parece indicar que você tem um câncer pulmonar. Não é verdade. Não é mesmo. Está me dizendo isso só para me assustar. Mas que maldade! Está fazendo isso porque te meti em problemas com seu filho? Eu sou um médico e jamais brincaria com algo tão sério. Tem certeza. Bem, eu não tenho todos os dados para confirmar, mas as possibilidades de que tenha são bem grandes. Uma biófise acabaria com a dúvida. E se essa maldita biófise der positiva, eu vou morrer? Eu não vou mentir. O câncer de pulmão é sempre muito agressivo, mas não se pode saber real. A evolução dele antes de se fazer uma cirurgia. Isso nos informaria a situação e determinaria o tratamento mais adequado. E isso seria somente para prolongar minha vida e não para me curar, não é isso? Eu já disse que não posso te dar um diagnóstico definitivo. Primeiro vamos fazer a biófise e depois vemos o passo a seguir. Eu recomendo que se interne de uma vez. Posso arranjar para que seja o mais rápido possível. Não sei. Por que não sabe? Não sei se quero passar por tudo isso. Eu vou pensar. Francisca, quanto mais cedo enfrentar o problema, mais possibilidades tem de conseguir se curar. Primeiro vou encontrar minha filha. Não sei se quero passar por tudo isso. Não sei se quero passar por tudo isso. Me comportei mal, senhor. Por isso... Está me castigando. Por isso... Está me castigando.